Alô, eu acho que a gente tá ao vivo Quem estiver ouvindo, dá um retorno do áudio, por favor Só pra eu saber como é que tá Eu tô pegando aqui os links e tô compartilhando Nas redes sociais, tá? Só pra dar um oi Deixa eu ligar o Facebook aqui também Pra avisar pra galera de lá Aí já vai me dando o retorno de áudio, por favor Quem puder curtir, compartilhar, dá aquela força É super bem-vindo Deixa eu compartilhar aqui no Facebook E nas outras redes sociais pra gente dar início, tá? O áudio tá ok Show de bola, pra mim demorou muito pra chegar Mas tá de boa Áudio ok, né? Massa Boa noite, Zanatta Boa noite, Claudio Ribeiro Laudemi, Paulo Mendes Paulo Mendes diz que vem de trás das linhas inimigas Assistindo Adobe Max Eita, Paulo Eu não sei nem o que é o Adobe Max O que ele faz, Paulo? Eu não sei mais não Tem um monte de coisa da Adobe que eu não conheço mais Arus Arte Digital Boa noite Zanatta, tá normal Valeu, Zanatta, obrigado Diz aí, Denis Boa noite, cara Como é que você tá? Tudo em paz? Tô só compartilhando aqui, gente Só um minutinho, por favor Estamos ao vivo com o curso de Inkscape Recursos Fundamentais Só compartilhando rapidinho Twitter já foi Telegram já foi Opa Falta só o Facebook E é o único cara que eu tenho que me deslogar Na verdade eu não fico aqui Logado no Facebook É só criar publicação e compartilhar em grupo, tá? Rapidinho Só esperando cair Pessoal tá chegando Judson, boa noite Opa Rogério, boa noite Desculpa aqui, gente É um congresso anual da Adobe Ah, beleza Beleza Não, mas assim Eu falo assim Mas a gente não pode negar que a Adobe tem boas ferramentas, tá? Eu falo brincando também Relaxa, gente Eu não sou chiita assim De chegar aí Ah, não Eu não uso Por opção Na verdade hoje por opção e necessidade Que nem dá pra pagar E nem dá pra Nem o hardware aguenta também Mas é A galera que usa show de bola É uma boa ferramenta e tudo Vale Vale o uso Tá certo? Não tem preconceito não A gente fala brincando Porque tem que implicar com alguém É que nem implicar com janelas Apesar dos pesares A pessoa tem que usar Às vezes O cenário de uso da pessoa exige É mais complicado Diz aí Jorge Alves Boa noite Como é que você tá? Tudo em paz? Mostram os produtos Claro Mas tem muita coisa sobre o processo criativo Que massa, cara É tipo aquele Eu fui pra alguns eventos desse Há décadas atrás Acontecia Esses eventos eram regionais Eu acredito que até hoje existam E eu cheguei pra ir pra alguns Na época da Adobe Eu trabalhava num local que usava Adobe não Macromídia Que usava muita macromídia E eu cheguei pra uns eventos Na época da macromídia Que pouco tempo depois Foi comprada pela Adobe Né E muita coisa acabou se mesclando Desaparecendo e tal É Beleza Deixa eu ver como é que tá Meu setup aqui Como é que estão as coisas De boa Teoricamente a gente tá bem Deixa eu ver como é que tá O lag Tá, o lag não tá tão alto Dá pra gente começar a trabalhar Vamos lá Gente Entregue os trabalhos No sala de aula Tem uma galera que não entregou ainda Tá, tá faltando as atividades de verificação Essa minha semana Tá sendo punk Eu não consegui preparar nada Eu tô com os exercícios de vocês Quase todos prontos Mas ainda não deu pra publicar Então por favor Tenham só um pouco de paciência A gente trabalha antes Durante e depois Esse momento agora é o durante Depois é a correção E observações E o antes É o planejamento Então assim Foi muito pesada a semana E acabou não dando Pra eu preparar Terminar de preparar os exercícios Mas eu tô trabalhando neles Eu acredito que hoje Eu já consiga postar alguns E que amanhã também Eu consiga terminar Tá Então assim Não é desleixo não É o corre-corre que tá grande Beleza Tem um bocadinho de coisa Pra gente ver hoje Eu acho que a gente tá Pra proposta inicial do curso Pois é Shockwave Flash Eu era certificado Flash Cara Todo mundo tem um passado negro Eu era certificado Eu trabalhava com Com ActionScript Era legal Era bacana Mas a gente fala assim Mas era legal Tá Mas todo mundo tem um passado negro O Flash chegou a ser Adobe Flash Depois foi que desapareceu Mas aí eu já não tava mais trabalhando Então assim A gente tem que As coisas Os exercícios vão entrar Tenham só um pouquinho de paciência A gente tem muita coisa pra ver Tá Tem bastante coisa pra ver Hoje E A gente vai ver Em dois cenários Eu tô com dois Inkscape abertos Eu tô com o meu Inkscape instalado Pelos pacotes da distribuição E eu tô com o Inkscape AppImage É Alguma Por algum motivo Alguma coisa que eu não consegui identificar E nem colocar pra funcionar O AppImage Tá dando Tá dando problema Tá Pra algumas coisas que eu tô fazendo Rodar algumas extensões E tudo E aí eu vou mostrar Na versão anterior Que é que tá instalado Da distribuição Na máquina de vocês Se vocês instalaram Quem tá É Eu tô usando o Debian Talvez seja o caminho do Python Que não tá muito certo Eu tenho que ver Eu vou pedir ajuda Que eu não tô conseguindo ajustar tudo E aí eu Eu tento resolver o problema Tá Senão eu passo pra uma versão Um pouquinho mais Mais pra frente do Debian Pra não ficar mudando de versão Mas quem instalou o Inkscape Provavelmente não vai ter problema Quem tá rodando O AppImage Em cenários De distribuições Mais recentes Também não vai ter problema Tipo algo relacionado Ao Ubuntu 20 Ao Ubuntu 19 Provavelmente não vai ter problema O Ubuntu e seus derivados Mas eu tô só alertando Porque eu vou mudar De um Inkscape Pra outro E aí a culpa Na verdade é minha Que eu não tô sabendo Apontar os caminhos Isso inclusive Vai ser assunto De quase um podcast A gente culpa direto O software Quando a culpa Não é do software Às vezes a culpa É da gente Que não tá conseguindo Resolver o problema Ou coçar a coceira Eu vou mudar Pro Inkscape Pra gente poder Começar a trabalhar Algumas coisas Eu vou compartilhar Como de sempre Eu vou compartilhar A tela inteira Porque dá menos trabalho Eu vou só esperá-la Aparecer aqui Pra eu ter Uma ideia do lag Da diferença de tempo Em que eu tô postando E vocês estão vendo E aí eu começo A trabalhar Guardem só um pouquinho Que eu tô vendo Que a gente tá Com um lag grande E eu tô torcendo Que esse espaço Todo de tempo Não seja nenhum problema Aqui Teoricamente A internet aqui Tá muito boa E o YouTube diz Que a gente tá Muito bem Obrigado Então show de bola Ele liberou a tela Eu vou compartilhar Eu fiz o roteirinho Aqui de sempre Tá E nesse roteirinho A gente Eu quero começar A mostrar Eu quero mostrar Opções de texto Que a gente acabou Não vendo A gente só viu Como trabalhar com texto Mas eu quero mostrar Coisas relacionadas A isso Eu quero conversar Sobre Algumas extensões Então a gente Já vai ver Interpolar Interpolar estilos Eu quero falar Da ferramenta Espreita Mais do que na hora Da ferramenta De preenchimento Do acesso A biblioteca De símbolos Do acesso Ao Open Que ele parte E eu quero Tratar um pouquinho De guias E tem uma coisa Que eu não coloquei Aqui Que a gente Vai estar falando De possibilidades Na web Prototipação Vamos colocar um nome Bonito Prototipação Para web Já já Vocês vão entender Melhor o que é isso Tá Deixa eu ir para o Inkscape Ops Esse não é o Inkscape Bacana Eu quero outro Inkscape Pronto Bacana Estou no Inkscape 1.0 Tá É Para a gente Para a gente começar Na verdade era o outro Inkscape mesmo Pronto Para a gente começar falando A gente tem No Inkscape A gente tem alguns efeitos A gente tem duas seções Para isso Uma seção chamada De filtros E uma outra Seção chamada De extensões Tá Então a gente encontra Efeitos de um modo geral Aqui E aqui Extensão é tudo aquilo Que vem de fora Que está expandindo Inkscape De alguma maneira Algumas coisas Já fazem parte Da 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 montagem Das distribuições E já vem nesse cara Filtro É Efeito Que está Meio que embarcado Nele Vamos Trabalhar mais ou menos Nessa linha de pensamento Tá Eu vou colocar aqui É Um quadradinho Vou fazer um quadrado mesmo Vou fazer com a tecla Contra ou pressionada Né Para poder gerar A forma perfeita E eu vou colocar A cor vermelha Eu vou mudar Essa Essa opacidade Para 100 Tá É É muito comum A gente realizar Em ferramentas Desse tipo A interpolação Seja de forma Seja de objeto Ou apenas Para distribuição Tá Então o que é a interpolação É a interpolação Que a gente disse Eu vou dar um Ctrl D Para duplicar esse cara Vou manter o Ctrl pressionado Enquanto eu movimento Ele para cá Para que eu possa Movimentar em linha reta Tá Desse jeito aqui Pronto Ele vem retinho Em relação a esse cara Eu vou selecionar os dois Para eu trabalhar Com a interpolação E com a grande maioria Dos efeitos Que a gente tem disponível A gente vai ter que deixar De trabalhar com a forma E a gente viu Na aula passada Que a gente pode Converter alguma coisa Em caminho Então eu vou vir aqui Em caminho E vou pedir para Converter em caminho E aí deixa de ser Um retângulo Ou um quadrado Deixa de ser Uma forma do Inkscape Para ser Um caminho Um desenho Como se fosse um desenho Feito à mão Deixa eu ver se vocês estão Vendo isso Então Beleza Já já eu volto no chat Para as observações Tá Aqui Não é você É você Pronto E aí eu vou selecionar Esses dois caras Eu tenho aqui A opção de extensões E nas extensões Eu tenho essa opção Chamada gerar do caminho E nessa opção Gerar do caminho A gente tem Talvez uma das extensões Mais utilizadas Que é interpolar Vou clicar nela Ela abre um diálogo Para que a gente Opa Perdão Para que a gente Possa configurar E eu vou dar aqui Passos Passos da interpolação Interpolar É preencher Esse espaço Com esses objetos Tá Com o objeto de origem Aqui E de destino Tá bom Eu vou colocar Três Vou deixar três objetos Como estava Vou deixar o método em um A gente pode fazer Algumas coisas legais Aqui Tipo usar a ordem Z Usar a ordem de profundidade Eu posso interpolar Os estilos A gente vai ver E eu posso duplicar Os caminhos iniciais E finais Que seriam esses E esses caras Duplicados No resultado Da minha interpolação Eu vou deixar desmarcado Porque eu não quero nada disso Vou selecionar os dois Que eu já converti em caminho E vou clicar no botão aplicar Ele vai gerar Três caras para mim Distribuir igualmente No espaço E é isso aqui Que a interpolação faz Então Se a gente olhar Nesse aspecto Interpolação já dá Para fazer um monte De coisa legal Tá certo Basta começar A colocar a criatividade Para funcionar Só que tem mais coisa Que a gente pode fazer com isso Deixa eu voltar Para vocês um minutinho E aí a gente segue adiante Deixa eu ver Como é que está o chat Opa Legal É Só para eu me orientando Tá Dúvidas Postem aí no chat Tá bom Boa noite Jorge Alves Boa noite Denis Exato Estou aguardando Está chegando Zanatta Vai chegar Está de boa No Windows 10 Jorge Alves Cheguei na fase 5 Ah vocês estão jogando Muito bom Joguinho das cores Show de bola Cara isso é legal O Zanatta está na fase 2 Beleza Então sem grandes surpresas Vamos voltar Para a telinha Vamos voltar para o Inkscape Show Então a interpolação faz isso Só que a gente pode fazer coisas mais interessantes na interpolação Tá Por exemplo Eu vou tirar esses caras aqui Eu posso Eu vou fazer assim Eu vou fazer uma escala A gente tem Nas cores A gente tem alguns tipos de escala Existe uma escala chamada de monocromática Que vai da cor mais escura Que teoricamente podia ser o preto Eu estou com o vermelho bem escuro aqui Esse aqui seria mais escuro ainda Tá Para um Vermelho mais claro Eu vou afastar aqui um pouco mais Vou afastar aqui um pouco mais Que eu vou criar mais etapas Tá É para um vermelho mais clarinho Então eu vou colocar Tipo esse cara aqui E eu posso pedir Que na minha interpolação Se eu marcar a opção Interpolar estilos Eu vou aumentar o número de passos Vou botar aqui 7 Ele agora vai criar 7 quadradinhos E distribuir aqui nesse caminho Pode ser que fique um sobre o outro É E vai distribuir também a cor Vai fazer uma passagem de cor Dessa cor Para essa cor Vou mandar aplicar E pronto A gente tem uma paletinha de cor aqui Monocromática Eu tenho a variação do vermelho escuro Eu peguei um vermelho quase marrom Ficou muito escuro Tá Para um vermelho mais clarinho Tá bom Eu vou duplicar esses dois caras Que são os iniciais e finais Trazer para cá Vou pegar um vermelho Não tão intenso Não tão fechado E vou pegar um branco Mais branquinho aqui Pegar esse cara Pegar branco, branco mesmo Tá Vou fazer assim Vou pegar branco, branco mesmo E vou colocar um contorno Cinza Cinza neles Pronto Vou selecionar os dois Vou mandar interpolar do mesmo jeito Também mandar interpolar estilo E vou mandar aplicar Pronto Agora eu tenho uma escala Do vermelho mais aberto Eu coloquei o contorno Para a gente enxergar o branco Senão a gente não ia ver o branquinho ali E aí nessa brincadeira A gente pode gerar Escalas de cor Para trabalhar nos projetos da gente Por exemplo Sem precisar estar criando Daquela forma que eu mostrei antes A gente pode fazer dessa maneira Tá bom Deixa eu fazer assim Para ficar visível Vou colocar isso aqui No fundo quase preto E mandar para trás Pronto Tá Então a gente consegue criar Escalas de cor desse jeito E aí tem uma coisa legal Que a gente pode fazer É que eu não preciso ficar Só dentro da escala monocromática Eu posso sair da escala monocromática E usar por exemplo Duas escalas de cor diferentes Tá Então vamos imaginar Que nessa brincadeira aqui Eu tenha nesse meio Tempo aqui Nesse meio de passagem O amarelo E aí eu posso agora Desde que eu trabalhe individualmente De um para o outro Tá Como a quantidade de espaço aqui é pequena Deixa eu afastar um pouquinho para cá Um pouquinho para cá Esses caras estão mais ou menos no meio Eu não vou alinhar no meio e no meio não Mas dá para resolver Vou diminuir o número de etapas Vou colocar quatro Vou mandar interpolar o estilo E aplicar Ele aplicou aqui Interpolou para a gente E aí agora eu vou fazer daqui para cá A mesma coisa Aplicar E aí eu consigo ter uma variação Diferente de escala Aí a gente pode trabalhar Com várias Várias etapas da harmonia de cor Para poder estar criando Para o projeto que a gente está trabalhando Paletas diferentes Para que a gente possa Não estar perdendo tempo ali Pensando A que cor eu vou utilizar Você vai aqui E escolhe uma das cores Que você tem disponível Na paletinha de cor Que você acabou de criar E a gente pode fazer isso A partir de uma interpolação Tá bom? Deixa eu voltar para vocês Isso é super útil Tá? De verdade Tá bom? É útil para caramba Deixa eu voltar aqui Só enxergar o chat direitinho Zanata Tá na 2 Nunca usei interpolação É bem fácil de usar, Jorge Tá? É bem facinho de usar Toma cuidado só com os elementos Iniciais e finais Mas é bem tranquilo de utilizar Tá bom? Laudemi Ele está dizendo que Então foi essa ferramenta Que você fez a grama Ainda não, Laudemi Foi outra Não, mas a grama Eu fiz copiando e colando Eu fiz que nem vocês Tá? Só que a gente tem outra maneira De fazer a grama Eu vou mostrar já já Tá? Mas eu fiz que nem vocês Copiando e colando Eu disse que é uma maldade Porque a gente pode fazer isso diferente Na fotografia É aumentar o número de pixels Na imagem Além do tamanho real O que na verdade Zanata Isso Oi Oi, Ailson Boa noite, cara Como é que você está? Cara, brigadão pelo chat Valeu, obrigado De verdade Qualquer apoio É super bem-vindo Muito, muito obrigado, cara Usar dois tons de cinza Aí vai ficar a variação De um cinza para o outro Toma cuidado Para não ficar muito tudo cinza Se a diferença for pequena Você vai ter uma escala de cinza Variando de um para o outro Ou do mais claro para o mais escuro Do mais escuro para o mais claro Aí você que decide Esse recurso é massa, né? Para que a paletinha assim Quebra um galho danado Dá para personalizar a intensidade Dessas cores na interpolação? Judson O que a gente pode fazer A interpolação Ela trabalha nos extremos Então, quando a gente está falando de cor E está falando de uma única cor De escala monocromática Eu tenho geralmente a variação De uma cor mais escura Para uma cor mais clara A cor mais clara que a gente tem A cor de maior intensidade É o branco E o valor mais alto Que a gente tem Para a mistura de uma cor É o preto Então, o que eu posso Se eu variar de preto para branco Complica O que eu posso fazer É de repente encontrar um meio tom Então, imagina assim Eu quero trabalhar com vermelho Eu posso Que nem eu fiz agora com amarelo Eu vou mostrar como é que faz E aproveito A gente responde também A questão da escala de cinza do Zanatta Espera aí só um minutinho Deixa eu voltar para cá Show Vou descer aqui Trazer para cá Eu trabalho desse jeito, cara Eu começo a acumular coisas E vou jogando para o lado E vai ficando assim Eu tinha falado Que eu ia mostrar meus dashboards É desse jeito Eu vou acumulando aqui E vou deixando Beleza Estou com vermelho Mas aí eu vou fazer assim Vou pegar três caras E agora Para ficar bonitinho Eu vou distribuir igualmente Deixa eu fechar aqui Vou distribuir igualmente Show Esse cara aqui Eu vou botar preto Esse cara aqui Eu vou botar branco A gente sabe que tem branco Aqui em algum lugar Fazer assim Para a gente poder enxergar Ops Aí a gente consegue ver Do preto Para o vermelho Eu faço uma interpolação Extensão Gerar do caminho Interpolar E aí Vou deixar Vou aumentar Tem mais espaço Acho que ele cabe seis Eu acho Vamos ver Vou mandar interpolar estilo Isso aqui é que é importante Eu desabilito Duplicar caminhos finais Porque senão ele vai repetir O preto e o vermelho Eu não acho legal Foi Gerou bonitinho Então eu tenho Uma escala do preto Que é o maior valor Da cor Ele vai ficar bem escuro Até o vermelho E agora eu vou criar Do vermelho para o branco A mesma coisa Pronto Eu tenho aqui Uma escala monocromática Bem bonitinha Deixa eu fazer assim Do vermelho Do vermelho bem escuro Do preto para o vermelho Do vermelho para o branco Então dá para a gente Variar nesse sentido No teu caso Zanata Que é algo do vermelho Seria cinza para o cinza Eu vou tirar até aqui de cima Senão a gente não vê Seria cinza para o cinza Eu vou pegar um cinza escuro E vou pegar um cinza mais claro O que ele vai fazer aqui É criar a escala monocromática Desse cara Opa Alinhar não Perdão Interpolar Já está marcado Interpolar estilo Já está em 6 Aplicar Pronto Ele fez a escala Tá Beleza Deu para sacar Deixa eu voltar para vocês Deu para entender Judson Deu para responder Zanata Deu para responder Não Não travou aqui não Denis Está travado aí Alguém Alguém sentiu algum travamento Gente Por favor Não Aqui Aqui está Eu li tudo junto Rogério Aqui está normal Aqui está Aqui está normal Beleza Rogério Voltou Denis Está melhor Hoje a sua net Que está com problema Show Interpolação Respondeu a sua pergunta Zanata Judson Respondeu a pergunta Boa noite Chegando agora Diz aí Carlos Boa noite Como é que você está Fica à vontade A gente está vendo Uma ferramenta Chamada de interpolação Tá bom Deixa eu voltar Opa O Judson Não consigo Interpolar Tá Mas aí a gente tem que ver Judson O não consigo Tem que ver o que está acontecendo Tem que converter em caminho Tá Judson Eu não sei se você viu lá no início A gente não pode interpolar as formas A gente tem que interpolar os caminhos Se você tentar interpolar a forma Dá erro Não acontece nada Só vai funcionar Quando você interpolar caminho Tá bom Beleza Sim entendi Muito legal Valeu Jorge Tranquilo Cadê o Zanata Zanata Esclareceu o Zanata Marcos Silva Salve 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 Marcos Boa noite Como é que você está Seja bem vindo Ah Tem que converter em caminho Tá bom Beleza Você deve ter chegado um pouquinho depois Converte os dois Tá bom Tem que ser os dois elementos Converte os dois elementos em caminho E aí você interpola E dá para fazer uma outra coisa legal também Tá Eu acredito que a máquina vai aguentar Eu vou mudar aqui para a tela É A gente pode Isso aqui lembra o flash A gente pode brincar Com as formas também Então eu posso brincar com a cor Mas eu também posso brincar com o formato Deixa eu botar aqui Meio distante Alinhar esse cara Ops Página não Pronto E aí eu posso selecionar todo mundo Extensões Gerar do caminho Interpolar Só que eu vou pedir aqui Vou deixar marcado Interpolar estilo Perdão Não vou pedir nada Desculpa Não preciso pedir nada E aí eu tive o mesmo erro do Judson Eu tenho que converter isso aqui em caminho Tá Pronto E agora Que bonitinho Ele tenta Nem sempre funciona Mas ele tenta completar A forma Aqui pode ter sido pelo número de etapas Que deu erro Eu vou aumentar esse número de etapas Para ver se funciona melhor Tá Vamos ver se vai Ó Foi mas não foi tão bem Tá Mas ele tenta Completar o número de etapas Para mudar A forma É Funcionava melhor Tá bom Realmente funcionava melhor Deixa eu colocar um contorno Para ver se faz diferença Coloquei um contorno Nas duas imagens Não Não fez tanta diferença Mas Bom Tá aí O que a gente pode fazer Para minimizar isso É aproximar É manter o número de etapas E aproximar Para esconder os errinhos Né Aí a gente pode esconder um pouco Tá bom Então dá para brincar bastante Com esse tipo de coisa Viu gente É O resultado da interpolação De qualquer interpolação O resultado da interpolação É sempre agrupado Tá Aí se você quiser trabalhar Depois Você tem que desagrupar Tá bom Isso aqui também Pode estar dando errado Pelo seguinte Pode ser o método Que eu estou usando Da interpolação E vai a gente Culpando o software De novo né Deixa eu passar para cá Selecionar Vamos mudar Ó A gente tem dois métodos Para interpolar Eu estou usando o método 1 Vou usar o método 2 Vamos ver Ah foi melhor Era o método Tá Não era culpa do software Era culpa do usuário No caso Eu Uma outra observação Ninguém notou Mas Quando eu coloquei o contorno Ficou visível A interpolação Ela é gerada Acima Dos objetos Originais Tá Então Lembra que O Inkscape Ele sempre coloca Os objetos novos A serem criados Um em cima do outro Então tem que mandar para trás Se você quiser ter aquela ideia De profundidade Tá Então fica desse jeito Método 2 Você consegue uma interpolação Entre formas mais eficientes Tá Beleza Deixa eu voltar para vocês Ok Show de bola Deu sim Na fotografia Preto e branco Ocorre muito Muito isso Ah é A gente tem Vem as escalas O cinza é muito presente Muito Muito presente Tem como interpolar Ao redor de um círculo Ou centro Não Não tem Júlio Interpolação Ela vai em linha reta Tá Até onde eu sei Em linha reta Tá bom Então a gente vai estar fazendo retinho A gente tem como transformar Mas o transformar É um a um Não é um transformar Até onde eu sei também Pode ser até que tenha Formas mais automáticas De transformação Mas até onde eu sei Um a um Há um método 3 Na interpolação Que eu saiba também não Laudemi Eu vou mudar aqui Depois Eu vou mostrar para vocês Mas até onde eu sei não Eu sei que tem dois métodos Eu não vou mentir Só tem dois Eu li sobre os métodos E eu sei Aí eu tinha esquecido Mas eu sei que um faz bem uma coisa O outro faz bem outra Mas é Eu não lembro especificamente O que é isso A gente não tem um bom manual No Inkscape Tá Mas eu cheguei a ler Sobre os métodos de interpolação E um é mais eficiente em uma coisa E o outro é mais eficiente em outra Mas lembra disso Para interpolar entre formas diferentes Usa o método 2 E testa É tão facinho de testar E para interpolar Entre cor e estilo Usa o método 1 Tá bom? Beleza? Deixa eu voltar para cá Porque tem coisa para a gente ver Deixa eu ver aqui a minha colinha Eu quero matar logo o clipe Eu estou tentando matar as coisas mais pesadas primeiro Porque se der pau Eu fecho o Inkscape Abro e aí a gente resolve tudo Tá? Então o interpolar já foi Interpolar é muito útil Gente De verdade Tá? Interpolar é útil para caramba Deixa eu mudar Vou mudar para o outro Para o 1.0 E vou importar uma imagem Para importar a imagem A gente já viu que é só Apertar CTRL I Ele vai abrir o diálogo Para você navegar até onde está a imagem Manda importar E aí ele já vai lá marcar como embutido Você dá um OK Eu estou com uma imagem aqui E a gente tem uma função Que é super conhecida Para quem trabalha Com ferramentas de desenho vetorial Que é a função de clipe O clipe ele coloca um objeto em um recipiente Esse recipiente pode ser uma forma Essa forma pode ser uma forma Uma primitiva Ou pode ser um caminho Tá? Então a gente pode, por exemplo Fazer algo bem esperado Digamos assim As pessoas fazem muito isso Ah, eu vou colocar uma estrelinha aqui Aqui a gente pode começar Quando vocês forem trabalhar com formas assim A gente pode começar a se aproveitar De algumas coisas Eu reduzi aqui a opacidade A opacidade normal é 100% Eu reduzi a opacidade Porque a opacidade Ela não impacta no resultado do clipe E aí como a opacidade reduzida Eu consigo, por exemplo Ver melhor qual a posição eu quero Para a imagem, tá? Então a opacidade não vai importar Se é importante para a gente Que a forma com que a gente está trabalhando Tenha o tamanho da imagem Ou pelo menos se encaixe na imagem A gente pode se aproveitar Dos recursos que a gente já viu Em vez de você estar vindo aqui Olhando para o tamanho da largura da imagem E passando essa largura para cá Ou então tentando ajustar aqui manualmente Lembra que a gente pode Clicar na imagem Pedir para copiar Ctrl C Vai lá Seleciona a estrelinha Vai lá no menu editar E pede para colar tamanho E aí no colar tamanho Você diz assim Eu quero colar só a largura Pronto Tá? Ele ajusta Ah, mas ele mexeu Deixou a imagem Espremeu a imagem Isso pode acontecer Para evitar de acontecer Você vem aqui E marca o cadeadinho Da largura da estrela E agora quando você ajustar Colar a largura Ele vai ser reduzido Proporcionalmente Na altura também Tá? Então a gente pode começar A usar os recursos Mais automáticos E aí Eu posso Selecionar os dois Vou clicar aqui agora Com shift pressionado Na imagem Vou em objeto E peço Clip aplicar Pronto Veio para cá Tá? E aí você pode Fazer tudo O que você tem direito A gente pode Por exemplo Eu não dupliquei Estrelinha antes Mas eu posso duplicar agora Só que ela vem clipada Eu posso ir lá em objeto Clip e remover Vou retirar Posso pegar essa estrela Pintar de preto Ou de um cinza bem escuro Posso ajustar 100% a opacidade Posso alinhar as duas Bem bonitinho Trabalhão danado Para criar uma sombra Eu não gosto de criar sombra Pelas extensões Eu faço assim Dou dois espacinhos Para um lado e para o outro Posso mexer aqui na opacidade Posso mexer no desfoque Para tentar deixar mais natural E manda esse cara para trás Pronto Se eu quiser agora Posso trabalhar aqui Na estrelinha de cima É só desligar o alinhamento Para tentar deixar mais natural Tem extensão para sombra Eu que não gosto de usar Tá? A extensão funciona muito bem Obrigado Mas eu prefiro fazer manualmente Tá bom? Temos aí a nossa estrelinha Com a sombra meio fajuta Mas está funcionando Beleza? Deixa eu voltar para vocês Para a gente entender A função clipe melhor Para conversar E ver se está tudo ok Beleza? Eita Vamos lá Vamos lá Na fotografia Tem como interpolar Ao método 3 Para usuário do Mac É command mais zoom Beleza Tranquilo aqui gente De boas Todo mundo conseguindo entender Está dando para entender Como a gente constrói as coisas Vocês estão por aí? Caiu a transmissão? Vocês estão me ouvindo? Isso tudo é importante Me dêem sinal de vida Tem hora que a gente se sente sozinho Olhar aqui para o molde Para ver se caiu Caiu não Vocês estão conseguindo me escutar? Está todo mundo conseguindo ouvir? Legal? De boas? Pessoas? Ixi Será que Opa Oi Jorge Mas é facinho De verdade De verdade É fácil Command mais zoom Vocês estão conseguindo me ouvir? Esse caiu Caiu não Está normal Beleza É que ficou todo mundo caladinho Aí quando fica todo mundo caladinho Eu fico pensando Que tem alguma coisa errada Vocês estão conseguindo entender Esse recurso Ele é muito conhecido Vocês já conheciam Já tinham ideia De como funcionava Oi Tia Alisson Beleza? Boa noite cara Rogério Já tinha ideia De como funcionava Porque se tem ideia De como funcionava Às vezes pode ser Uma banalidade Eu já conheço E tal E se vocês não conhecem Foi muito rápido Foi complicado Como é que foi aí gente? Mas é um recurso Bem comum E ele é bem Bem fácil De utilizar Design gráfico No LinkedIn Como assim Alisson? Não entendi Ai Alisson Perdão Não entendi Design gráfico No LinkedIn Zanata Não conhecia Tá Não conhecia Tá prestando atenção Show de bola Foi difícil gente Foi complicado Alguma observação De boas De boas Tranquilo Tranquilo Eu não conhecia Mas pra mim Tudo no Inkscape É novidade Ah que massa Rogério Não Mas tranquilo O Carlos também não conhecia Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver a aplicação Aqui não Aqui não tá legal Mas tá de boa Aí Denis O que que não tá legal Você não tá conseguindo entender O que que tá acontecendo Pra eu tentar te explicar De uma outra maneira Tá Vai colocando no chat E aí eu vou voltar pra tela Tá E a gente Eu vou vendo as mensagens De vocês depois Como surgiu o logo do canal É Dois L's A tua net né Que não tá legal Denis Beleza Tranquilo De boa São as dois L's Dois L's Zanata Um L em azul Um L em vermelho E aí Depois que eu fiz desse jeito Eu não sabia Como é que eu ia encaixar Aí eu falei Não Vou colocar num retângulo Aí coloquei num retângulo Ficou Ah E foi É isso aí Livre lab Só que não tá de cabeça pra baixo Também sou noob Inkscape Mas foi Deu pra sacar então né Muito massa Show Descobri algo parecido Extensões Gerado caminho Padrão ao longo do caminho Tem Tem bastante coisa Tem bastante coisa Júlson Pode explorar as extensões A vontade A gente vai explorar Mais algumas tá Pode explorar as extensões A vontade Não conheci o método Valeu Dá pra fazer coisas legais Dá pra fazer muita coisa legal Tá Dá pra fazer coisa bem interessante É Eu vou voltar pra mostrar Uma outra coisa E aí eu volto pra vocês depois Tá Só um minutinho Foi Eu vou tirar daqui Tá Aí já é bem comum né Mas a gente pode Por exemplo Deixa eu tirar esse cara daqui Tem uma observação em relação A forma tá Quando você tá Deixa eu dar ctrl z Mais um Quando a gente tá Com o clipe aplicado Por mais que eu converta em caminho Eu não consigo editar nó Tá Então pessoal Que pensa em editar nó Aí A gente não consegue editar os nós Com o clipe aplicado Tá bom Pelo menos eu não consegui daqui Tá Aí eu tenho que fazer o que É Tirar o clipe Depois que eu tiro o clipe Aí eu posso mexer nos nós Que eu já converti em nós né Aqui nem pegou a conversão Caminho Convertei em caminho Ó Aí eu posso brincar Por exemplo E criar uma outra distribuição Dessas barrinhas Na minha imagem Depois que eu faço isso Eu posso selecionar os dois novamente Objeto Clipe E aplicar Pronto Eu já tenho uma Uma visão diferente Daquilo que eu fiz Tá A gente consegue fazer esse tipo de coisa Uma outra coisa que é legal Que a gente consegue fazer bastante também Eu vou fazer pouquinho Só pra gente ter ideia Mas eu vou pegar um retângulo Vou ligar o alinhamento aqui um minuto Vou pegar dois Vou pegar mais um Vou colocar aqui São três retângulos Vou pegar mais dois Vou trazer pra cá Vou pegar mais um Duplicar de novo Vou trazer pra cá E pronto Aqui já tá legal Vou pegar esses caras um minutinho Tá Vou combinar Depois eu falo menor Melhor Na verdade o combinar Não vai me resolver Eu vou agrupar mesmo Desculpa Acho que eu fiquei com gente aqui demais Foi Aqui também Pronto Desculpa aqui Selecionei Vou dar um ctrl g Pra agrupar Vou clicar aqui na forma Objeto Clipe Aplicar Ele aplicou Vou selecionar esses caras Posso ir no caminho Objeto E pedir pra desagrupar Vou dar um ctrl u Desagrupar Na verdade eu tenho que em caminho Separar Deixa eu ver se vai Eu fiz caca aqui Foi o método Foi a forma como eu agrupei Tá Mas a gente pode Opa Deixa eu puxar pra cá A gente pode separar os grupos Foi a forma como eu agrupei Que tá errado Deixa eu dar um ctrl u Não vai não Tá Deixa eu fazer assim 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 Ok Beleza Tem mais um Pronto Aí eu fiz caca Tá Deixa eu selecionar Deixa eu combinar Clicar na imagem Aplicar o clipe Eu troquei E agora sim Caminho Separar E Era pra ter separado Tô fazendo alguma coisa errada Era pra ter separado a imagem Não era pra ter ficado assim Aham Opa Ele tá travando aqui Caminho Separar Não sei se foi porque eu juntei todo mundo Eu sou teimoso gente Só um minutinho Engraçado que eu fiz isso agora há pouco Mais Ops Mais um Ok Eu vou afastar um pouquinho tá Vou tirar o alinhamento Assim Ops É bom que ao vivo dá o shabuz legal Selecionar Caminho Aqui não é pra funcionar o clipe Funcionar em um só Aqui foi certo Vamos ver se agora vai Vou combinar Caminho Opa Objeto clipe Tá Ele foi separado Caminho Separar Não separou muito Vou desagrupar Não desagrupou Alguma coisa que eu fiz aqui Que não tá dando muito certo Mas a gente consegue gerar Caminhos separados Tá Eu vou ver E prometo que eu respondo a vocês Mas é pra ver que a gente consegue Fazer coisas que são interessantes Eu só não tô conseguindo desagrupar aqui Eu não tenho ideia do motivo Tá Eu tô no Inkscape 1.0 Não era pra ter acontecido nada disso Mas depois eu vejo E aí respondo pra vocês Pra saber qual foi a bobagem que eu fiz Que não deu certo Mas é importante você saber Que você consegue Colocar dentro de formas E as formas separadas Então a gente consegue trabalhar Dessa maneira Tá Só pra desencargo de consciência Que eu fico inquieto Quando uma coisa não dá certo Vou separar de novo Mais um CTRL Z Bacana E agora eu vou agrupar todo mundo Não CTRL G Vamos ver se vai Foi Deixa eu desagrupar Mesmo assim Desagrupando não foi A gente tem o mesmo resultado Opa Caminhos separar Tá Eu não lembro o que foi que eu fiz Alguma coisa que não tá Eu tô fazendo alguma bobagem Tá Eu vou ver direitinho o que que foi Mas aí a gente consegue jogar Em objetos separados E a gente consegue fazer Muita coisa interessante Com esses objetos separados Você pode tipo Criar formas pra quebra-cabeça E coisas do gênero Tá Eu vou ficar devendo pra vocês E aí eu vejo o que que tá acontecendo E tento resolver E aí eu posto Posto separado Tá Deixa eu voltar pra vocês Beleza O Inkscape permite editar o clipe Não Não permite A gente tem que retirar Infelizmente No Corel a gente consegue ajustar Mas aí não É Os conceitos eu já conheci A ferramenta que eu tô conhecendo agora Beleza Denis Judson Dá pra fazer coisas legais É o que eu pergunto Não conheci esse método Muito massa Também Sunub Sobre Array No AutoCAD Ah Era Tipo isso aqui Que é mais ou menos O Array no AutoCAD Eu não saquei Judson A pergunta Diz aí Coloca a pergunta no chat Tá Por favor Direitinho Eu me perdi aqui No lance do Array Eu sei que o Array É a distribuição dos objetos Eu vou ficar devendo pra vocês Essa Essa representação Mas eu Eu coloco Viu A máquina até que tá aguentando bem Show de bola Deixa eu voltar pra cá Porque tem coisa pra gente ver Deixa eu ver como é que tá a minha cola Já foi clip Já foi interpolar Bacaninha Vamos tratar de texto agora Gente É A gente tá fazendo um monte de coisa Ligada a texto A gente viu na aula passada Como criar texto Como fazer um monte de coisinhas Criar caixinha de texto Fazer coisas legais Relacionadas a texto A gente vai ver agora Que a gente pode Colocar o texto Em volta de um objeto Dentro de um objeto Na verdade E a gente pode usar isso Pra contornar o objeto Por exemplo Eu vou até importar Essa imagem de novo Pra gente usar como modelo De alguma coisa Tá Vou deixar aqui É Vou fazer assim Vou deixar aqui do lado Vou colocar 100% Nesse cara E eu vou pegar Com a A ferramenta D Que é o conta gotas Eu vou capturar a cor Pra ficar uma cor aproximada Aqui Olha o que que houve D Aqui Pronto Vou botar 100% aqui Pelo menos fica uma cor aproximada Em cima da imagem Tá Pra gente poder trabalhar Bacana Daqui a pouco a gente mexe nisso aqui É Com o texto A gente viu que a gente pode trabalhar Caixinha de texto E a gente pode trabalhar O texto normal É Eu posso pegar um texto E colocar esse texto Em um caminho Então eu posso chegar aqui Escrever um texto qualquer Na verdade Eu vou pegar isso aqui E vou levar pro outro Inkscape Porque a extensão Eu quero mostrar uma extensão pra vocês E aqui no 1.0 Não tá dando certo Tá Vou trazer pra cá Pronto Vou clicar aqui Pro texto E eu vou usar uma extensão Aqui em texto Perdão Em extensões Aqui em texto A gente tem uma opção Que é aquele Loren Y Tá Que é aquele textinho Que ele cria automaticamente Tá Eu vou clicar E aí você pode definir O número de De parágrafos O número de sentenças Por parágrafo E essa flutuação De tamanho de parágrafo A quantidade de frases Eu vou botar 5 E vou mandar aplicar Aí nessa brincadeira Ele gera um texto Pra gente Eu só não sei onde ele gerou Mas ele gera um texto Não acredito que ele tenha gerado um texto tão pequeno Alguma coisa Hoje o negócio tá dando é certo Vamos lá Vou em extensões Texto Lore Y Aqui Vou mandar aplicar Não criou Que legal né Deixa eu ficar com a caixinha de texto habilitada aqui Pronto Vamos ver se vai assim Texto Lore Y E mandar aplicar Ah agora foi Eu precisava da caixinha de texto Tá Pronto Erro meu Precisava da caixinha de texto Pra poder aplicar Vou ajustar aqui o tamanho do texto E Bom Vamos imaginar que eu Preciso colocar esse texto Dentro de uma forma Então eu posso Pegar uma elipse Com ou sem preenchimento Tanto faz Meu monitor aqui Deu uma tremida Cadê a tela Voltou Só um minutinho Gente Eu tô usando o monitor externo Qualquer batidinha que eu dou aqui Eu tô com a gambiarra de HDMI Pra DVI E aí qualquer batidinha que eu dou fica ruim Pronto Voltou É Não voltou não Só um minuto Foi Ok Ok Monitor Legal Monitor Se o monitor morrer ferrou Ontem Tá Só um minuto gente Não me abandone Pronto Voltou Voltou Acho que agora foi Foi Voltou Não abandona A gente não Pronto Tô com a elipse Aqui Tá Vou aumentar um pouquinho Essa elipse Vou deixar aqui Vou clicar na elipse Vou clicar no texto Vou clicar na elipse E aí vou aqui Vou aqui em Opa Não for grande o suficiente Pro texto Ou a forma Não for grande o suficiente Pro texto Não vai encaixar direito O que a gente pode fazer É aumentar a forma Pra tentar exibir todo o texto Tá Lembrando que o texto Tá sujeito As regras de tamanho De texto E extensão Aguenta aí gente O monitor apagou de novo Ops Rapaz Não apague não Deixa eu ver se vai voltar Monitor Deixa eu ver se vai Beleza Voltou gente Desculpa Deu pra sacar então A gente coloca Dentro da forma Que a gente estiver Precisando Tá Eu posso Naturalmente Mexer no texto Eu deixei esse texto Com Com preenchimento Mas você pode Remover o preenchimento Sem problema nenhum Deixa só o contorno Tá Dá pra trabalhar Dessa maneira Eu vou Mover aqui E quando a gente move O texto Vem junto Mas ele veio Meio deslocado Tá Então Pra evitar isso O que a gente faz É movimentar O texto Clicar aqui E aí quando a gente Movimento Não era pra estar acontecendo Nada disso Peraí Vamos lá Tá esquisito Aqui gente Não era pra estar acontecendo Isso não Tá Deixa eu selecionar Os dois aqui Tá Esquisitão Não era pra estar acontecendo Esse tipo de coisa Não era pra estar acontecendo Não Pode ser alguma coisa Na minha máquina Sei lá Isso aqui não era pra estar acontecendo De forma alguma Tá Deixa eu mover os dois juntos Aqui Quando eu tô movendo os dois juntos Tá dando problema Quando eu tô movendo Só o texto Vai só É uma coisa que fica Vinculada Vou fechar o Inkscape Gente Esse é o Inkscape Que eu tô usando Instalado Ops Fazer a elipse Vou fazer o texto Um pouquinho menor Mesmo processo Tá Isso aí não era pra ter acontecido Não É texto Agora y Vou reduzir Vou reduzir Vou reduzir tudo Tá Vai ficar um texto menor Vou fechar É Vou ajustar o tamanho do texto A gente tá com o tamanho de fonte 30 Eu vou colocar 20 Esse espaçamento aqui Vou deixar em 1 É Tá tudo esquisito Então Espaçamento aqui Eu vou deixar em 1 E aí Não pegou Bom Legal O texto tá aqui Tá Vou dizer que o texto Tá desse tamanho Eu quero encaixar o texto Aqui dentro Pra ele adquirir o formato Aqui da elipse Seleciona os dois Texto Menu texto Fluir em molde Ele vai lá e encaixa Ele não era pra tá Por exemplo Deformando Como ele tá deformando aqui Isso aqui não era pra tá acontecendo E isso aqui aconteceu Agora agora gente De boa Deixa eu tentar no outro Inkscape No outro Inkscape Aqui eu não tenho a extensão Ela não funciona direito Tá Eu vou colocar texto aleatório E aí vou dar o famoso Ctrl C Pra gente tentar resolver Aqui Ok Esse negócio que é legal faz ao vivo Mas não é legal não A máquina tá meio começando a ficar lenta Show Tem o texto Vamos colocar a forma Vamos ver se aqui se comporta direitinho Tá Pode ser o Inkscape Pode ser os dois abertos Alguma coisa que não tá funcionando direito Não sei Texto Fluir em molde Ele foi lá pra dentro Aqui a gente já teve menos distorção Tá Então aqui já distorceu um pouquinho menos Deixa eu mover o texto Ó Quando eu movo o texto Ele não vai Quando eu movo a forma Ele acompanha Era isso aqui que era pra ter acontecido Tá Então É Por que cargas d'água não aconteceu Eu não sei dizer Tá bom E aí eu posso reduzir o texto Opa E quando a gente mexe no tamanho do texto Tá dando problema Isso aqui Aí sim Isso aqui não era pra estar acontecendo É O texto era pra estar bem formatadinho Eu posso mexer no texto à vontade Tá Tá mudando até o zoom Quando eu mexer no texto Ops Selecionei o texto Ele mudou o zoom Não sei por que Deixa eu mudar o tamanho um pouquinho Pronto Aqui mudou o tamanho direitinho Tá E aí a gente pode mexer no alinhamento Por exemplo Pronto Eu tô com o meu cachorro sonhando agora É Legal Pronto E aí a gente consegue Mexer no alinhamento A gente consegue É perdido Ei rapaz Acorda cara A gente consegue mexer No alinhamento A gente consegue fluir no molde Ei rapazinho Perdido Acorda E acorda zangado Rapaz Não faça isso não Pronto gente Acordou É É Energias negativas hoje Meu Deus Tá Então quando a gente coloca fluir em molde Ele faz exatamente isso Que era o esperado pra ser feito E essa alteração de fonte Que a gente Que eu tô fazendo aqui Ele Ele Pra respeitar bem bonitinho Ele tá respeitando Mas ele era pra respeitar melhor ainda Só que eu tô Quando eu mexo na fonte O Inkscape Mexe no zoom E isso é totalmente atípico Isso não era pra estar acontecendo Tá Isso tá sendo um problema Do meu Inkscape Do meu cenário Alguma coisa aqui Tá dando pau Não tá funcionando direito E aí o texto tá fluindo Em relação ao molde Eu posso retirar o texto do molde Clico lá No texto Vou lá no menu texto E peço pra retirar do molde Quando eu retiro do molde Aí ele é pra sair bagunçado E geralmente em linha reta Também por que que isso aqui acontece Eu não sei dizer Mas essa saída Sempre acontece Ele sai do molde Mas infelizmente Às vezes ele sai De maneira estranha E totalmente em linha reta Ele perde aquela configuração Da caixa de texto Tá Esse tipo de coisa acontece Aproveitando o embalo Que aqui não tá dando erro Eu vou Com a caneta Bézia Vou criar uma linha reta E vou fazer o seguinte Vou escrever um texto Qualquer aqui A linha tá bem fininha Deixa eu aumentar um pouco Pronto E vou escrever um texto Qualquer aqui Tipo Livre Labs Prontinho Escrevi o texto Eu posso Eu fiz o caminho reto Porque a gente não tem tantas opções Na hora de ajustar um texto ao caminho Quando eu tô com o caminho totalmente criado Então é legal Eu por exemplo Colocar Ou alinhar O texto ao caminho A um texto A um elemento reto É mais fácil Vou aqui em texto Vou aqui em ajustar ao caminho E aí eu posso pegar a ferramenta De edição de nó E trabalhar o caminho Como eu quiser E aí o texto Vai acompanhar Tá Então é mais flexível Fazer dessa maneira Eu também não consigo Deslocar esse cara Por aqui Eu posso mudar aqui É mas a gente não consegue deslocar O objeto na linha Tá Mas dá pra brincar bastante com ele aqui A gente tem outras extensões Que facilitam a vida nesse sentido Então dá pra reduzir aqui E aí dependendo da forma Que você tá criando É melhor Ou que você pensa em criar É melhor você criar em linha reta Fica mais fácil Dá pra fazer isso Em qualquer caminho Então por exemplo Eu tenho aqui Livre Labs novamente Vou aumentar E aí eu quero colocar isso Numa elipse Dá pra colocar numa elipse Ou num círculo Tá Vou ajustar pra cá um pouquinho Pronto E vou reduzir um pouco O tamanho do texto Ok Vou aqui Texto Ajustar texto ao caminho E ele vai E acerta aqui Dentro do caminho Que eu tô trabalhando É Pode ser que eu queira Inverter a posição desse texto Jogar pra dentro do círculo Basta alterar aqui Inverter Na horizontal O objeto E aí já aconteceu Coisa que não era pra acontecer Deixa eu selecionar Os dois E aí o monitor apagou Voltou Pronto Selecionei os dois aqui Funcionou Tá E aí o objeto Foi pra dentro do círculo E a gente pode A partir de agora Rotacionar o objeto Rotacionar o círculo E deixar o texto Onde a gente quiser A partir do momento Em que você não precisa mais Da forma Vamos dizer que eu não preciso Mais do círculo Eu posso selecionar Esses dois caras Correr aqui no menu Caminho E pedir pra separar E aí eu tiro Esse vínculo Que tá entre o texto E o objeto Tá A mesma coisa Vale pra cá Do mesmo jeitinho Caminho Separar Pronto E aí eu tenho O objeto Livre do caminho O texto Livre do caminho A mesma coisa acontece Nesse cara Que tá bugadão Aqui Tá Deixa eu colocar No molde Caminho Opa Texto Ajustar texto Ao fluir em molde Pronto Aqui Bacana Ah eu não quero mais Esses dois caras juntos Aqui Eu só quero a presença Desse cara Do texto Eu venho em caminho Peço pra separar Separo aqui E esse cara tá fora E agora o texto Tá adaptado ao caminho Sem maiores Sem maiores problemas Deixa eu voltar pra vocês Foi confuso isso Desculpem Era pra ser bem simples Na verdade Acabou sendo confuso Tá Perdão Foi bem confuso o processo Tá Agora desculpem Eu não sei o que aconteceu Pode ser alguma coisa Da minha máquina Eu testei agora Eu testei essas coisas Hoje à tarde Elas funcionaram bem É Não tenho ideia Do que possa Possa ter acontecido Eu também não testei Com os dois Em que o escape é aberto Mas não tem nada Que possa Tá gerando esse problema Não Não acredito Que tenha sido cadeado Não Rogério Guilherme Eu tô achando Mais alguma coisa Do hardware mesmo Alguma coisa Da máquina Tá O perdido Fez sucesso Foi Deixa eu voltar Aqui nos comentários Pera aí Eu sei que essa parte Ficou confusa Viu gente Perdão Vou ter que dar um zoom Aqui no browser Só um minutinho Sobre o array do AutoCAD O Inkscape permite Digitar o clipe Não Não permite Beleza Eu faço isso Com a interseção De caminhos E depois separando Nunca tentei com o clipe O que é O que é Que você faz assim Com a interseção De caminhos E depois separando Colocar um objeto Dentro de outro Esse tipo de coisa É assim Geralmente Eu tô entendendo Mas como a gente tem Um bitmap Eu coloco o bitmap Dentro Funcionava muito bem Sem precisar Quebrar o clipe Mas eu vou ver O que aconteceu Tem tutorial meu Mostrando isso No canal Vou assistir meus tutoriais Ver o que que houve Descobri algo parecido No array Gerar caminho Padrão longo do caminho Show Entendi Que seria o array No autocad Beleza O Alisson legal Compartilhe no equidinho Com essa hashtag Ô cara Obrigado Ailson Obrigadão No 1.0 Não funcionou O Lory Pois é Algumas coisas Jorge Não estão funcionando Tão bem Com o App Image Tá Em algumas distribuições Porque Algumas coisas Estavam funcionando antes Então É ajustar Pode ser alguma Particularidade Do App Image No meu caso Tá Que eu tô dizendo Existe alguma forma De usar a elipse Para criar uma circunferência Perfeita Tecla Control Rogério O Control Cria formas perfeitas Então eu quero um quadrado Desenho o quadrado Desenho o retângulo Com o Control Você vai ter um quadrado Quer um círculo Desenha uma elipse Com o Control Pressionado Você vai ter um círculo Eu sempre tenho que ir Nas dimensões Delas Inserir medidas manualmente Não precisa É só usar o círculo Legal o texto na elipse Ô bacana Só não funcionou Né cara Mas ficou legal Donizete Segura o Control Arrastar Show de bola Opa beleza Dá pra selecionar a elipse E rodar o Lore Daí já nasce dentro Nunca testei Paulo Pode ser que funcione Mas como não está funcionando Nem o normal agora Já ficou ruim Né Pensei que era alguém Rindo de alguma coisa Pois é O que eu estou comentando agora É que o perdido Que é o meu cachorro maior É um cachorro grande Ele está sonhando E provavelmente Ele não sonha coisas boas Aí quando ele acorda Ele já acorda Rosnando Latindo Mordendo Coisas do gênero Apertou o Control Não sei O perdido foi encontrado Na rua Foi O perdido foi encontrado Três anos Não Três anos Eu encontrei perdido Tipo seis anos atrás Mais ou menos Atropelado Aí a gente resgatou Tratou Cuidou Castrou E ele foi Pra um lar A gente deu um suporte Um tempo Infelizmente aconteceram Alguns problemas O perdido quase morreu Dois anos atrás Teve que fazer Quimioterapia Teve que fazer Transfusão de sangue Mas hoje está um boi Aqui Já mostrei foto dele Pra vocês Hoje está um cara grandão Só que é um cara grandão Cheio de De detalhes Ele é muito nervoso Também acho Guilherme Não entendi E seria Marca d'água Seria difícil Marca d'água É bem fácil Zanata É só a gente diminuir A opacidade Hoje está impossível Boa aula pra todos Denis Foi mal pela sua internet Cara Depois você dá uma assistida Deixa eu voltar aqui O que mais Realmente é bem fácil Fazer esse tipo de trabalho Aqui Trabalhar com esse tipo De estrutura Rogério Criar essas coisas Apesar do tumulto Que foi agora É mais fácil De fazer no Inkscape Do que fazer no Gimp Não tenha dúvida disso Foi claro Apenas erros inesperados Beleza Jorge Deu pra entender Eu não vi Eu não vi O que você estava Trampando com a imagem Eu me referi Os caminhos Ah beleza Beleza Blau Desculpa Eu vou mexer com a imagem De novo agora E com o caminho também Tá Deixa eu voltar pra lá Pra gente poder finalizar Essa parte Deixa eu ligar aqui É esse cara É Esse carinha que eu estava Pronto A gente pode pegar Aqui eu já separei Então aqui eu já separei E aí ele fica definitivo A gente pode pegar Por exemplo Se você precisar Fluir o teu texto Em volta de alguma coisa Eu também já mostrei isso Tá Você pode criar um caminho Pra isso Então Nessa imagem Não vai ficar legal Mas imagina Que você quer colocar um texto Fazendo um caminho aqui Você pode desenhar um caminho Com a caneta Bezer Eu vou fazer ele retão Pra facilitar Mas imagina que eu quero Começar meu texto A partir daqui É seguindo por aqui E vindo até aqui Seguindo esse formato Né Tá Beleza Tem um caminho A partir do momento Que eu tenho o caminho Basta eu pegar aqui A ferramenta de edição de texto E criar o texto Mais ou menos Horrível Porque o Lore Y Não está funcionando Então atrapalha um pouco Eu acho que esse texto aqui Já deu Vou só reduzir o tamanho Botar 20 Que eu acho que já dá legal Isso aqui era pra não estar funcionando Ah aqui funcionou Show Pronto É Legal Vou aumentar um pouquinho Bacana Vou pintar de branco Pra ficar fácil de ver E imagina que eu quero Que o texto venha a fluir Aqui nesse caminho Vai ficar grande Mas aí a gente ajusta Seleciona os dois Texto Fluir em molde Ele vai pra lá E aí agora a gente Ajusta o alinhamento Botar aqui a linha da direita Opa Pronto E aí o texto está fluindo aqui Beirando o caminho Que a gente queria Aqui já não deu nenhum errinho Existem duas coisas A gente já viu Que dá pra separar Quando separa A gente corta o vínculo Quando a gente corta o vínculo Às vezes a gente quer montar de novo O negócio e não consegue Então o meu conselho pra vocês é Ao invés de separar Oculta a linha Porque aí você permanece com os dois objetos Lá Tá A gente E aí é complicado Tá bom Então dá pra gente também Ajustar o texto Pra que esse texto Venha a fluir Em caminhos diferenciados Em caminhos mais personalizados Aqui nas extensões de texto E aí vocês podem explorar E aí vocês podem explorar com calma Tem um monte de coisa interessante Que a gente tem aqui Pra extensão de texto Deixa eu voltar aqui pra cola Eu acho que tá tudo legal Aqui texto já foi Duas coisas que eu quero abordar Em seguida São símbolos e clipart Tô preocupado com o horário Mas tá de boa O importar clipart Ele teoricamente funciona No meu caso Eu testei duas vezes Não funcionou No AppImage Não veio essa opção Mas se a gente precisar Eu vou abrir o browser aqui Se a gente precisar De clipart aberto Tem um projeto muito bacana Chamado Open Clipart Tá Inclusive Você pode Open Clipart Ele é aberto Pra que você possa submeter Vetores pra cá Então você pode colaborar E expandir a biblioteca Tá Ele funciona desde 2004 E tem 161.632 imagens Clipart 25 novos clipart Olha como é pouquinho Isso aqui Em 24 horas Menos de um clipart por hora Pra uma comunidade gigante Então assim Bom Podia ser mais A gente pode Escolher Ou pesquisar um termo Botar aqui carro As pesquisas Todas as pesquisas Que eu tentei Foram em inglês Mas aí é hábito Deixa eu ver se em português funciona Eu acho que não É mas foi mais restrita né Não sei se é impressão minha Não Mas apareceu um bocado Deixa eu ver se o carro Vai aparecer exatamente Aparecem ocorrências diferentes Tá Porque eu não sei né É Apareceram ocorrências diferentes Então é legal que você pesquise Nos dois idiomas Tanto no português Quanto no inglês E aí de repente arrisca outros Pode ser que dê legal Você pode clicar na imagem Depois que você clica na imagem Você tem a opção aqui Do que que você vai baixar Se você vai baixar um PNG E aí você pode escolher o tamanho desse PNG Se você vai baixar o vetor Tá Eu vou clicar aqui pra baixar o vetor Ele já abre o SVG aqui No próprio navegador Tá A gente vai ver já já Que a gente consegue prototipar Por exemplo Uma interface Testar uma interface Criada no próprio Inkscape Pelo próprio Inkscape Tá Eu vou mostrar como fazer isso Então ele já abre o SVG aqui no navegador Basta você salvar Eu vou salvar Já tá ali ó Classic Car Eu vou deixar aqui dentro da aula 5 Vou salvar Já foi E o que é legal É que isso Era pra funcionar A partir aqui do menu arquivo Opção Importar Clipart Na versão 1.0 No App Image Eu não vi Não veio Tá Então Pode ser que esteja em outro lugar Mas eu não consegui achar Na versão instalável Tem Arquivo Importar Clipart Só que quando eu pesquiso Car não me traz nada E carro não me traz nada Tá Eu olhei nas propriedades E tá apontando pro Open Clipart Eu não sei o que que tá acontecendo Vou explorar pra tentar responder E vou testar também Em outras imagens Pra ver o que que tá acontecendo Tá bom Mas aí de qualquer forma Essa pesquisa Ela acontece direto No Open Clipart Tá Então Bom O que que você pode fazer A gente já salvou Né E aí você pode importar Tá aqui Você pode abrir um SVG Dentro de outro Sem grandes problemas Tá Ele só vai dizer aqui Que o tipo de importação É incluir A imagem SVG Né A imagem editável É bom você prestar atenção Nisso aqui E aqui é a resolução padrão Esse DPI São São os pontos Que a gente tem Seria ponto por polegada É a resolução Que o Inkscape utiliza De 96 Então também Versões Eu acho que Da 0.92 Pra baixo Esse valor Era 90 E isso dá um pouquinho De erro Quando a gente trabalha Com as versões Diferentes Basta você ajustar Pra 96 Tá Eu vou dar um ok Ele importa o SVG Pra cá E aí tá o carrinho Aqui Você pode Separar esse cara Entrar no agrupamento Eu entrei Mas você pode Desagrupar E aí pode brincar Com as peças Pode brincar Com os pedaços Tá Pode fazer o seu carro Ah Eu não gosto do azul Vermelho E aí dá pra você Brincar à vontade Com um monte de coisa Aqui Tá certo Desde que você faça A separação Bonitinho Só que a pesquisa Era pra estar funcionando Aqui dentro Infelizmente não tá Mas eu quero deixar Registrado Que a pesquisa existe Não tá funcionando Na minha máquina Pode ser uma particularidade minha Testem na máquina De vocês E outra Não conseguiu Buscar lá Você tem um banco De imagens Com um número Muito considerável De imagens abertas Que é o Open Clipart E aí vocês podem entrar Deixa eu voltar Pra vocês no OBS Aqui Pronto E aí você Opa Opa Aqui E aí vocês podem entrar Nesse banco de imagens E fazer a pesquisa E baixar a pesquisa Baixar o vetor E aí você faz a alteração Do vetor Do jeito que você quiser Tá Deixa eu ver aqui O Denis saiu Se cuida Beleza Denis O Rogério Bacana Debssp Beleza Ah tranquilo Tá tá Sem comentários então Eu instalei o Inkscape Via Flatpack E também não vejo a opção De importar Clipart É pode ser alguma coisa Que tenha mudado Rogério E aí não está funcionando Mas assim Se você precisar Você pode Baixar direto Do Open Clipart Com um texto grande Você pode fazer o texto Em espiral Fica bacana Viu Fica bem legal E o legal Paulo É que dá pra animar Com SVG Também Aí você pode animar Esse texto Tá Deixa eu voltar aqui Pra colinha Deixa eu ver como é que está Dúvidas postem nos comentários Eu vou mostrar os símbolos Ferramenta de preenchimento E spray Eu estou tentando correr Por causa do horário Gente Aqui Da mesma forma Que a gente tem Em teoria O acesso ao importar Clipart A gente tem aqui No menu objeto Uma opção Pra símbolos E aí não O símbolo Está funcionando Tá Apesar que eu não testei No 1.0 Mas a gente tem aqui Vários tipos de símbolo E... Cadê... Aqui Ah tá Ó Balões de palavras Tem balões de palavras Você clica Arrasta pra cá Show de bola Você tem balões de palavras Deixa eu ver o que mais Formas de fluxograma Também tem Mapas de serviço Também tem um bocado Então Pra quem precisa fazer sinalização Você pode ou copiar Ou se basear Ou expandir A partir daqui Tá Ah eu preciso De repente Desse cara Traz pra cá Você pode aumentar E aí você pode Desagrupar esse cara Esse aqui Eu acho que É muito simples De ver uma coisa Não Dá pra desagrupar Ou daria Deixa eu ver Se dá pra separar Opa Opa Tá Esse aqui no caso Engraçado Não Não veio como bitmap Não Veio como vetor Mas eu não estou conseguindo Desagrupar Mas era pra dar Pra desagrupar Tá Não deu de um jeito Deu de outro Ou desagrupou E eu não vi Tá Mas teoricamente A gente consegue Ou desagrupar Não funcionou O control Ou separar 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 Deu certo Não deu 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 certo Quer dizer O separar Deixa eu ver uma coisa Ele não está separando Eu estou tendo que entrar Nas edições de caminho Quando a gente Quando a gente tem caminhos Criados dessa forma Você pode chegar E dar dois cliques No caminho Quando você dá dois cliques No caminho É como se você entrasse Nas particularidades Desse caminho E aí você consegue Mexer na forma Eu não gosto de mostrar isso Porque é confuso Às vezes o cara fica dando Dois cliques em tudo Mas você pode fazer Dessa maneira também Por algum motivo O separar não funcionou O desagrupar também não Tá Mas aí a gente pode explorar Os símbolos que estão aqui Tem bastante símbolo Para sinalização Além disso Você tem símbolos lógicos E você tem Esses sinais Esses símbolos Que eu não sei o que são Acho que são os mesmos ali E esse sinal nacional De alguma coisa Lá dos Estados Unidos Também tem pouquinha coisa Na versão anterior Tem mais símbolos Eu não sei o que houve também Com a biblioteca Eu tenho que verificar O que está acontecendo Tá bom Eu não ouso pesquisar Porque eu nunca sei Nome de nenhum símbolo Então eu vou e olho O que eu estou precisando No momento Tá Mas tem uma Tem uma opção Para todos os pictogramas Que é Esse tipo de sinalização E bom Não está funcionando Como eu esperava aqui Mas está funcionando Tá Em todos Era para aparecer Todo mundo E se tiver No documento atual Ele registra O que a gente Acabou de usar Tá Então por mais Que não esteja Mais aqui Mas a gente Usou esses dois caras Aqui Isso é legal Tá Beleza Símbolo foi Deixa eu ver O que está faltando Aqui Spray e ferramenta De preenchimento De preenchimento Vamos lá Tá Quando eu disse Que eu fiz Uma maldade Quando eu pedi Para vocês Desenharem a grama Deixa eu ver Como é que está O chat aí Legal né Tá Eu disse Que eu fiz Uma maldade Porque a gente Tem uma ferramenta Eu vou criar Aqui um caminho Qualquer Vou fazer um pouquinho Grande tá Vou pintar Esse cara de verde Vou remover O caminho Eu fiz o tamanho Da página Mas não importa O que importa É proporção Beleza Vou deixar aqui Imagina que eu preciso De vários Desses caras Aqui Tá A gente tem Uma ferramenta Aqui chamada De spray A partir do momento Que eu estou Com a ferramenta Selecionada Se eu pincelar Agora Eu tenho O spray Tá Então ele faz Um monte De coisa legal E aí Aqui Tem um monte De configuração Tá Tem uma aula Sobre spray Depois eu linko Com vocês No outro curso Que eu dei Tá bom Então você pode Mexer na rotação Na escala Pra deixar aleatório A quantidade A largura Entre os objetos Como esses caras Vão estar se relacionando O quanto vai espelhar O foco Se você vai escrever Em cima de outro Ou não Aqui não está aparecendo Mas era pra ter Aplicar em cima De áreas não transparentes Aplicar em cima De outros objetos Então a gente pode Configurar tudo isso Aqui Tem um monte De coisa Pra ser configurado Aqui E aí É mais rápido De fazer a grama Tá bom Opa Legal A gente tem aqui A gente pode Tem a opção aqui Que gera clone A gente não falou De clone Mas a opção Que gera clone Por exemplo Se eu pegar Esse carinha aqui Tá pequenininho Trazer pra cá Eu tenho a opção Aqui no spray Pra Tipo Gerar um clone Ó No momento É pulverizar Cópias Da seleção inicial Aqui Já está como clone Na verdade Então Se está como clone Ops Por que que não ficou Ah Porque eu não estou Eu não sei mais Quem é a figura inicial Que bom Deixa eu fazer outra coisa Fazer assim Pinguinhos de chuva Tá Ou como se fosse Deixar assim Peguei aqui Vou pegar a ferramenta spray Já está como clone Tá Agora não está saindo mais É gente É alguma coisa Esquisita Alguma coisa na minha máquina Não tem explicação isso Deixa eu pedir um novo arquivo Fazer a mesma coisa Tá Fazer uma elipse Assim Dá uma gota D'água gigante Pronto Spray Não pegou Deixa eu converter em caminho Mas essa conversão em caminho Não era pra ser necessária Não Aqui tem alguma coisa errada Tá Aqui já tem alguma coisa errada Com a máquina A relação Inkscape Máquina Vou fechar Inkscape Mas deu pra entender aqui Show de bola Eu vou tentar lá no outro Que está aberto Deixa eu voltar pra cá Pronto Vamos tentar aqui Vou fazer o mesmo Fazer uma bolinha Que é mais simples Pronto Vou pegar aqui O spray Que acho que já está por aqui Spray Spray Tá aqui Pronto Aqui foi Tá lá Tá No momento está como clone Esse cara é original Se eu mudar ele Muda todo mundo Tá Então a gente pode deixar como clone Que se a gente precisar alterar alguma coisa A alteração acontece Esses erros Nas funcionalidades Pode ser porque eu estou com dois Inkscape aberto Bom Pode ser por isso E aí Quando vocês precisarem Agora sim Deixa eu voltar pra vocês Quando vocês precisarem Por exemplo Criar uma estrutura Onde a gente tenha padrões repetidos Tipo estrelinha Chuva Grama Coisas do gênero Cara Você pode simplesmente Usar nata Maldade pura Não Não foi maldade Foi na intenção de praticar Tá Vocês podem utilizar o spray Pra fazer isso Que ele funciona muito bem Tá certo É Bem tem que sair Agora amanhã termino de ver Valeu Rogério Desculpa as confusões Viu Era pra estar funcionando melhor Pode ser importado Símbolos Como os cliparts Eu não sei onde é que tem O banco de símbolos Mas pode sim Judson Basta que você ache a fonte Grama Foi com spray Certamente Não Eu fiz manualmente O meu Mas você pode fazer com spray Guilherme Araújo No primeiro ícone Da esquerda Tem um Dizendo adicionar símbolos A partir do documento Esse eu acho que é do documento atual Tá Deve ter na própria pasta Deixa eu ver aqui Beleza Show Vamos lá Deixa eu voltar pra cá Pra gente poder finalizar Tá ficando Tá ficando tarde Dez e meia Eu não quero que passe Muito de uma hora e meia não Tá gente Bacana Legal Já foi símbolo Na minha colinha aqui agora A gente tem uma outra ferramenta Que é a ferramenta de preenchimento Eu vou aproveitar que eu tô com esse cara Vou deixar ele aberto A ferramenta de preenchimento É uma ferramenta muito legal Porque Imagina o seguinte Tá Você não Eu não sei desenhar Eu Eu especificamente não sei desenhar E aí eu posso utilizar formas Pra criar outras formas Tá Então eu posso Na minha infinita sabedoria Utilizar outros objetos Sejam eles quais forem Pra de repente Criar formas diferentes Tá Deixa eu fazer assim Vou colocar esse cara aqui Deixa eu ver se vai dar pra fazer É É Dá pra fazer algo parecido aqui Tá Fica parecidinho com Com Um pezinho de foguete Eu vou deixar assim Vou duplicar Só vou girar Eu gosto muito desse padrão de ícone Viu É verdade Tem gente que não gosta Eu gosto É tão legível Chega Chega a dar gosto Bacana É A gente pode Mas antes de eu fazer isso Eu vou puxar pra cá A gente pode Com a ferramenta de preenchimento Criar outras formas A partir de formas Que a gente já tenha No nosso desenho É A única Recomendação que eu faço É Trabalhe com linhas fininhas Porque as linhas Impactam no resultado Tá É A gente tem bem aqui Uma ferramenta Bem aqui Ferramenta de preenchimento Ou a lata de tinta Tá Beleza Eu vou aumentar Esse limiar É É o quanto ele consegue A ferramenta de preenchimento Faz isso Tá Então no momento Eu tô só com o contorno Ele pintou o contorno Mas eu posso chegar aqui E pintar de vermelho E agora Ele vai pintar de vermelho Só que ele tá fazendo vermelho Com o preenchimento Eu não quero com o preenchimento Vou tirar o preenchimento Pintou de vermelho Tá É Eu posso por exemplo Fazer assim Dá um ctrl d Trazer esse cara pra cá Então eu vou lá Pegar a ferramenta de preenchimento Aqui eu pinto de vermelho Mas aqui eu não quero vermelho Eu quero amarelo Tá bom Vou trocar Ops Vou pintar aqui E já pegou Essa pegada de cor É um pouquinho chatinha Eu vou aumentar Pra vocês verem uma coisa Apesar da ferramenta de preenchimento Preencher todo o espaço em branco Da forma É A gente fica com algumas rebarbas Aqui Tá dando pra ver Essas rebarbazinhas A gente vai ajustar No limiar E na expansão Tá É Então eu vou Botar o meu limiar Mais alto Aqui E aí eu vou clicar no vermelho aqui Já melhorou Vou aplicar aqui Pra ver se melhora Não melhorou tanto E vou aumentar o limiar O ruim do que eu estou fazendo É que ele está criando Várias camadas Já já vocês vão ver Tá Vou clicar agora Deixa eu clicar aqui Deixa eu fazer assim Pronto Vou pegar de novo A ferramenta de preenchimento Aumentei o limiar Aumentei o expandir E encolher Vou dar um clique Com o vermelho E aí deixou de funcionar Sabe lá Deus por quê Provavelmente porque tem Alguma coisa errada Com o Inkscape Na minha máquina Tá gente Quando eu digo assim Alguma coisa errada Com o Inkscape Na minha máquina Vamos lá Até porque no dia a dia Não acontece tanto isso E aí também não copiou Aquele Que eu fiz Vou mudar aqui Um pouquinho O tamanho do traço 0,25 Tá legal Vou ajustar pra cá Quero fazer tipo Um foguetinho Tá Vou ajustar pra cá Pronto Vou pegar a ferramenta De preenchimento Vou zerar aqui o contorno Vou escolher uma cor Cliquei Como a gente mexeu No limiar E como a gente mexeu No expandir Você percebe Que ele pega Muito mais coisas Tá Então ele A abrangência Do preenchimento Acaba sendo muito maior Eu posso pegar Essa parte aqui Também sem problema Porque depois Eu posso selecionar E mudar a cor Quando ele faz isso Quando eu faço Essa alteração Isso que eu criei Vira uma nova forma Posso tirar aqui de cima Porque já é um novo objeto Tá Então a ferramenta De preenchimento Ela vai preenchendo Espaços Que você Tá determinando Tem que ser um espaço Fechado Tá E a partir Desse espaço fechado Ela vai criando Ela vai criar Uma forma Em específico Deixa eu tentar a cor É engraçado Que quando eu deleto É um errinho mesmo Tá Pode ser um erro Na sessão Pode ser alguma coisa assim Tá Eu tô tendo que abrir E fechar o Inkscape Direto Isso aí O nome disso É errado É capenga Gente O nome do erro Tá Beleza Lá Vou colocar você aqui Vou colocar esse outro aqui Pronto Show de bola Pegar a ferramenta De preenchimento Vou tirar o contorno Vou pegar a cor vermelha Olha que bonitinho Agora não foi de jeito nenhum Deixa eu colocar um contorno Pra ver se vai Não Agora não tá pintando De jeito nenhum Mas deu pra entender Agora eu não sei O que que houve Agora eu abri Fechou Abri e fechei Fechei e abri Perdão E não rodou Aí agora complicou Um pouquinho mais Deixa eu tentar O 1.0 Vamos lá Eu vou mostrar Só mais uma coisa E eu paro Viu gente Porque é por causa do horário Senão complica Vamos lá Vou deixar o preenchimento Vou tirar o contorno Beleza Beleza Agora vamos lá Balbo de tinta Vou pegar você Já foi Aqui ele preencheu Mas eu quero Gente do céu Mas se eu sair da ferramenta Dá problema É Ele não tá conseguindo Não é pra ter nada selecionado Não precisa Mas ele não tá conseguindo Como eu acabei de mostrar Ele identifica o espaço Eu vou aumentar um pouco Essa borda Não é pra ser A espessura da borda Mas sei lá Pode ser alguma coisa Relacionada A espessura da borda Não era pra ser De verdade Não era pra ser Tá Foi 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 Beleza E imagina que você quer pintar Três lados diferentes Você consegue pintar Sem grandes problemas E isso aqui são formas separadas Mas que você consegue extrair Então basta que você configure O limiar E que você configure o expandir E o encolher Pra que você consiga gerar outras formas Deixa eu ver se vai gerar Gerou Direitinho Caso você não saiba desenhar Aqui eu tô brincando Mas você pode fazer Aqui já dá um guarda-chuva Você pode fazer coisas diferentes Aqui botou uma Botou um cabo É um guarda-chuva Tá certo Então você consegue brincar E gerar novas formas A partir da forma original A partir de um desenho original Então guarda-chuvinha aí Alguma coisa do gênero Deixa eu voltar pra vocês Pra gente poder começar a finalizar Tá O Stefano Soares Tá comentando alguma coisa Eu vou exibir Deixa eu só Deixa eu só travar a tela Porque se não fica repetindo o chat Não fica legal O chat vai estar disponível De qualquer jeito Guilherme Júlia A partir do documento Show 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 Sim Sim Nesse caso Usaria a caneta Bezer Pra contornar Todos os cantos Com a cor Não entendi Não seria necessário Tá Você pode criar o contorno A partir do objeto Foi assim que Fiz o ícone do YouTube Ah que massa Cara Foi usando a caneta Bezer Tava treinando a caneta Show Ô Paulo Obrigado Paulo Brigadão Cara Tem aula que aprenda um monte de coisas novas Que bom Eu fico feliz que você aprenda um monte de coisas novas De verdade Quando qualquer pessoa aprende qualquer coisa Eu fico morto de satisfeito Pra valer E obrigado pelo chat Cara Ajuda demais o trabalho que a gente tá fazendo Ajuda de verdade Você não tem ideia do quanto Tá bom Muito obrigado É Eu vou voltar pra finalizar Eu não vou Tá faltando na minha colinha Tá faltando As guias e as grades Eu não vou abordar Não vou abordar a operação boleana Eu vou direto pra prototipação Porque eu quero passar um exercício pra vocês sobre isso Tá É rapidinho Esse é bem rápido Mesmo que dê errado Porque não tem muito o que mostrar Tá bom Deixa eu compartilhar a tela Ah Legal 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 Você Eu vou usar o 1.0 Na verdade é pra funcionar em todo mundo Então não é pra ter problema Vou apagar tudo que tá aqui Eu vou fazer assim Pra gente não perder tempo Faz de... Ah Deixa eu responder uma questão do Stefano Stefano Você pode Se você quiser Atribuir um contorno a esse objeto Tá Não tem problema não Tá Então Mesmo que esteja separado Você pode atribuir um contorno Ops Você pode atribuir um contorno ao objeto Tá Não é só pelo... Ah Pelo fato dele ter sido gerado manualmente Que eu não consigo atribuir contorno Consegue sim Tá bom Beleza Tô com a imagem aqui Eu vou Vou criar nessa imagem Um retângulo Que é um quadrado na verdade Vou centralizar aqui É... Isso é máquina Viu gente Eu acho que os erros todos que estão dando Estão dando por causa do hardware Tá Acho que a máquina tá Tá pedindo amém Vou salvar esse cara Não foi? Foi Tá Eu vou salvar aqui na pastinha que eu tô trabalhando Que tá em downloads Downloads, downloads Aula 5 Vou chamar esse cara de SVG Já fiz isso Apareceu agora pra vocês ali na área de trabalho Por isso que eu tô salvando aqui SVG-1 Tá Vou salvar Foi o nome que eu dei pro cara É... Vou pegar esse mesmo arquivo Vou dar um CTRL-SHIFT-S Pra salvar como Tá Vou salvar como SVG-2 Então eu tenho dois arquivos Então eu tenho dois arquivos SVG-1 SVG-2 No SVG-2 Que é esse que eu tô no momento Tá aparecendo pra vocês Não tá? Tá Beleza No SVG-2 que eu tô no momento Eu vou trazer esse cara aqui pra cima E vou mudar a cor dele de vermelho Bacana Eu vou abrir rapidinho O SVG-1 Aqui Imagina que eu tenho duas interfaces aqui Isso aqui é uma tela de aplicativo Que o cara tem que clicar na web nesse botão E tem que clicar no outro botão A gente pode fazer isso no Inkscape Então você pode preparar a sua interface E simular atos de navegação Você não consegue colocar os efeitos Transições ou coisa do gênero Mas simular uma navegação Pra testar uma navegação, por exemplo Você consegue fazer E é super fácil de fazer O legal é que você salve todo mundo No mesmo canto É o mesmo conceito De você estar trabalhando com um documento HTML Tá? Vou clicar nesse cara Botão direito em cima dele E vou pedir pra criar vínculo Quando eu vou em criar vínculo Abre um painel aqui no lado direito Esse HF aqui É o Hyperlink Reference É o caminho que você vai dar pro outro arquivo Que você quer acessar Tá? Você clica aqui Eu quero acessar o SVG2 SVG-2 E aí se você quiser especificar mais coisas aqui Sinta-se à vontade Quer colocar um título Quer colocar texto alternativo Dá pra fazer Eu vou colocar só o caminho Tá? Vou fechar Vou salvar Beleza Vou mudar pro SVG2 Ops Vou mudar aqui pro SVG2 Que tá aqui em cima Vou fazer a mesma coisa Só que eu vou fazer esse cara Voltando pro SVG1 Então eu vou lá no HF SVG-1 Dou um enterzinho E fecho esse negócio aqui Vou salvar E show de bola Eu posso visualizar documentos SVG num browser A gente acabou de ver isso Quando a gente fez a importação do OpenClipart Vou fechar esses dois caras Vou pro navegador Vou abrir uma aba aqui E vou acessar Vou abrir o arquivo Download Aula 5 SVG1 Vou abrir Ele vai abrir aqui no navegador Já tem o link Quando eu passo o mouse Tem a mãozinha Quando eu clico Eu vou pro SVG2 Deu erro Que bom, né? Não era pra ter dado erro Acabei de testar Vocês viram que tem dois arquivos lá É como se o SVG2 Tivesse sido criado com a extensão errada Deixa eu ver o que que houve Tá? Hoje tá cheio de surpresas Que bom SVG-2.svg Engraçado Não era pra ter acontecido isso SVG-1 SVG-2 Não era Era pra ter funcionado de boa Nesse caso Tá? Era pra ter funcionado Bem bonitinho Bem direitinho Pra desencargo de consciência Da minha consciência Eu vou abrir o Inkscape de novo Vou abrir O SVG Traço 1 Vou ver se o vínculo foi criado Na verdade eu vou fazer assim Eu vou remover o vínculo Tá? Remover link Vou criar de novo Ah, porque eu acho que eu não botei .svg Culpa minha, tá gente? Criar vínculo SVG-1 .svg Culpa minha, tá? Não é culpa do Culpa do Culpa do navegador Nem culpa do Inkscape não Vou deixar aberto Só por precaução Pra não ter que abrir de novo Vou abrir Tô na aula 5 SVG-1 Tem a mãozinha do link Vou clicar Não acredito que eu botei .svg-1 Aqui nesse link Deixa eu remover o link Criar vínculo .svg-2.svg Eu devo ter colocado 1 Por isso que ele chamou ele mesmo Naquela hora Vou dar entrezinho Vou salvar Vou fechar Vamos lá Vamos atualizar Show Ah, foi Eu coloquei caminho errado, tá? Deixa eu clicar aqui Pra ver se vai dar erro Vai dar erro Porque eu coloquei caminho errado também Eu vou abrir Vamos corrigir .svg-2 Vou clicar nesse cara Vou remover o link Vou criar o vínculo novamente .svg-1.svg Eu assumi Que ele ia pegar a extensão Não pegou Show de bola Vamos atualizar Não vai atualizar, né? Vou atualizar aqui Pronto Bonitinho Funcionando E aí nessa brincadeira Agora eu volto pra vocês Nessa brincadeira A gente pode Nessa brincadeira A gente pode manipular Stefano eu vou exibir Tá Por algum motivo não tá Usa o XFCE Tem o melhor aproveitamento do hardware Eu tava tendo problemas com o XFCE, cara Por incrível que pareça Que nome é muito pesado Por incrível que pareça Eu tava usando o XFCE E tava pior Do que Tá acontecendo aqui Aqui tá pesado Mas não tá tão pesado Já já eu te mostro Eu compartilho a tela Pra quantidade de coisas Que eu tenho funcionando Não tá tão pesado É no XFCE Por algum motivo Que eu não sei dizer Tava mais pesado Já já eu te mostro Tá Aqui tá funcionando Beleza Com o Windows Usando um 1.0 instalado Pois é Que bom, cara Que tá funcionando No janelas Pode ser alguma coisa Do AppImage Tá Marcelo Qual o menu Que você usou Qual foi o menu Pra fazer os links Carlos Ah Show Denis Tá terminando Mas aí agora vai Pra fazer o link É isso Fazer o link Que eu acabei de mostrar Eu fiz com o botão direito Eu tô assumindo O que é isso Eu vou voltar lá Deixa eu compartilhar A tela de novo Eu fiz assim Esse aqui é o SVG2 Deixa eu voltar Pro SVG1 Tá aqui Botão direito Eu usei o botão direito Tá Botão direito do mouse Eu acho que dá pra fazer Pelo menu objeto também Mas eu só acho Eu não sei onde é que tem aqui Eu sempre usei Botão direito pra isso Tá Botão direito Aqui embaixo A gente Eu vou remover Remover link E aí pra aplicar o link Botão direito Em cima dele Criar vínculo Ou criar link Vai depender da tradução E aí aqui no href Você coloca SVG-2.svg Que é o caminho Do outro arquivo Tá Eu assumi que ele ia pegar a extensão Ele não pegou Beleza E aí Vou trocar a cor Deixar verde e limão Pra dar aquela cegada Vamos atualizar na web Voltar pro 1 Atualizar Cliquei aqui E vai pro 2 Tá De boas Se a gente mudar o 2 Se mudar qualquer coisa No 2 Ele muda também Sem problema nenhum Botar um laranja Salvou Atualizou no navegador Já foi Tá Então você Se você estiver precisando Por exemplo A galera que trabalha com Design de interface E tal Aí de repente O cara não tem um bom domínio Do Figma Ou pra quem é de UX E tem só que prototipar interface Os caminhos E tal É uma ótima forma de testar Porque você pode usar aqui Pra fazer o usuário e frames Pra fazer a própria interface de teste Pra testar a navegação Por exemplo Como o usuário vai se comportar O que ele vai enxergar O que ele vai ver E aí você pode usar A própria interface do Linkscape Pra fazer isso Criando os links de navegação Sem grandes problemas Tá E aqui Entendendo né gente Eu fiz Pra não perder tempo Com uma página A4 Poxa Aqui você Dá uma giradinha Né Ctrl Shift D Aí você vai trabalhar Poxa Tá trabalhando pra web Então a gente tá trabalhando Com pixel Aí você vai configurar O documento Tá Né Eu não vou usar Eu vou usar Por exemplo Eu não sei nem o que Que usa hoje de largura Vou botar 1024 Vou usar um documento De 1024 Porque ele vai se basear No documento A altura não importa muito Tá Então já vai mudar um pouco No SVG2 A aparência Do que a gente vai estar enxergando Não mudou tanto Porque Bom Você pode mudar o objeto Depois de feito Agora muda Bom Já deu uma melhorada Já enxergo melhor A página já tem um limite menor Né Porque se eu clicar aqui E for pro SVG1 Ó Como tem muita coisa Tá Então assim Você consegue Dar aquela Formatada No documento Pra esse documento Ser enxergado De uma outra maneira Tá E aí você Basta que Aí você vai trabalhar Com os tamanhos Da sua interface Se você estiver Trabalhando pra celular Você emula o celular Por exemplo No próprio navegador Deixa eu ver Se era isso Era isso Carlos Isso A caixa de objeto Pronto Botão direito Tá certo Respondido Deixa eu voltar pra vocês Aí agora a gente Ah Deixa eu mostrar aqui Pro Pro Stefano É Não tá consumindo tanto Stefano E eu tô com Uma cacetada de coisa aberta Tá certo Tô com dois Inkscape Tô com o YouTube Duas abas abertas Tô com o OBS Tô com um monte de coisinha Funcionando É E tá de boa Assim Eu considero de boa Eu tô com metade Do processamento Basicamente E Tô com metade Da memória Eu não considero Isso aqui muito Tá certo No No Tava no Xubuntu Tava dando uma linhada Na verdade Deixa eu voltar pra vocês Beleza Show Tá conseguindo acompanhar Denis Carlos É isso A caixa de objeto Bastante coisa nova Pois é Tem bastante coisa interessante Eu não entrei É assim Coisas que a gente pode fazer Que são úteis Pra trabalhos Mais Só um minutinho Que o cara tá Ah tá Pensei que era o Spike Arrombando a porta São coisas que são úteis Pra complementar Trabalhos Que a gente vai realizar Então a gente consegue Criar paleta de cor A gente já viu Que dá pra trabalhar Com escala A gente viu Que dá pra criar Uma simulação De navegação Pra uma página De internet Pra uma interface Então dá pra fazer Bastante coisa assim Tá certo Beleza Pergunta gente Vamos começar E encerrar Hoje foi esticado Perdoem pelos erros A gente teve muito erro Mas aí fica além do meu controle É que nem internet ruim Tem coisa que eu não posso controlar Tudo que eu vou fazer E vou mostrar pra vocês Eu testo antes E aí se funciona no teste Tipo assim Funcionou na minha máquina Não tem porque eu reclamar Só que na hora Às vezes do vamos ver Dá errado Então desculpem pelos erros Acontecem Mas eu acho que no geral A coisa funcionou bem Sempre que vocês estiverem Obtendo um erro Muito atípico No Inkscape Tá dando muito erro A coisa tá muito diferente Tá muito problemática Fecha e abre Porque pode ser Algum problema Sei lá Algum processo Deu pau Alguma coisa Deu errada no software E aí você fechando E abrindo A coisa volta novamente Tá Não se sinta ruim Por isso Lembra que ilustrei Tor trava do mesmo jeito Consigo fazer a capa Consegue 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 Zanata Consegue Você consegue fazer Qualquer coisa Aí Aí é assim Você não tem O limite No caso do Inkscape Pra gente poder desenhar Ou montar alguma coisa É o limite Do que a gente conhece Aí você tem que abrir Faz a busca Por capa De álbum De fotos Aí você vê Quais são as que você se interessa Olha pra aquela capa Como foi feita Vê quais são os elementos Vê qual foi o tamanho Do álbum de fotos Que foi feito E aí você vai criando O tamanho da página Vai criando o fundo Da página Vai colocando o texto Vai colocando as coisas Como se você estivesse No Gimp Normalmente Tá certo? Consegue sim Consegue fazer qualquer coisa Tá? Então é só ter um pouco De calma Que aí você vai manipulando Vai mexendo Vai pegando experiência E vai tentando Agora o legal Quando a gente quer muito Fazer um tipo de trabalho É a gente reproduzir Aquele tipo de trabalho O mais que a gente puder Então Você quer fazer álbum de fotos Capa de álbum de fotos Começa a ver os álbuns de fotos Que você acha que são muito legais E começa a tentar reproduzir E aí lembrando Que você pode precisar Por exemplo Cortar uma foto Lá no Gimp Pegar essa foto E trazer para o Inkscape Exportar o PNG E importar o PNG No Inkscape Para servir de fundo Para ser o logotipo Para ter uma construção Diferente Na arte No layout Que você está criando Tá certo? Mas dá para fazer sim Tá bom? É prática E esse lance De reproduzir algo Que a gente goste É um ótimo exercício Para fluir bonitinho Para a gente conseguir Pegar o jeito Ter referências É bem importante Tá certo? Beleza gente? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Como é que estamos aí? Tudo em paz? Tudo de boas? Saber se vocês estão me ouvindo Tem uma construção diferente A gente está com um lag Meio grande Tá? Daí tu Em top De guia Ah tá O Guilherme está falando Para você usar as guias Para fazer as marcações A gente vai ver Era para a gente ver hoje Guia e grade axonométrica A gente vai ver guia A gente vai ver Que dá para fazer grid A gente vai ver Como fazer grid Porque O grid é importante Na diagramação Do que a gente Quer fazer A diagramação serve Para posicionar os objetos Numa página Seja essa Qualquer página Qualquer superfície De forma Distribuída Organizada E harmoniosa A gente usa o grid Para isso Tá certo? Então é legal Que a gente aprenda A trabalhar com grid A diferença A diferença básica Que a gente tem De grid Para papel E para web É que na web A gente só se preocupa Com grid vertical No papel A gente se preocupa Com grid vertical E grid horizontal Tá? Por enquanto Tudo em paz Vamos Vamos ver na hora Atividade prática Eu juro que eu coloco As atividades práticas Amanhã Tá? É porque Realmente foi complicada A semana E Tenham calma Nas atividades práticas Eu vou estar pedindo Tudo isso aí De verdade Para vocês estarem fazendo É Então é só ter calma Na hora de fazer E assim Se for o caso Rever o vídeo Tá? Tenta rever as coisas Para se na hora Da dúvida Na hora que a coisa apertar Você correr para cá E dar uma revisada Tá bom? Beleza? Gente, muito obrigado Pela participação de vocês Por enquanto Tudo em paz Obrigado pela paciência De vocês O lag está diminuindo Tá? Desculpas Já de De antemão Devido a situação Dos problemas Que a gente teve O monitor Que deu problema O cachorro Que latiu Mas isso aí É a casa nova O escritório novo É assim E Quanto as coisas Que aconteceram De forma inesperada Mas infelizmente Faz parte do cenário Quem puder curtir Compartilhar Espalhar A ideia Para um amigo Para um colega A gente está com a sessão De membros ativo Quem puder participar Da sessão de membros Eu agradeço demais Isso ajuda A manter o serviço Ajuda a melhorar O hardware E aí eu consigo Fazer coisas diferentes E assim vai Tá certo? Senão fica complicado Tá bom? O Jorge Alves ali Beleza Show de bola Beleza Jorge Eu agradeço Vocês se cuidem Quem precisa sair Máscara Tenta manter o distanciamento social Lava as mãos com frequência Se protejam Tá? O que a gente está passando É um problema social Não é só Tem o vírus Mas é o comportamento Da gente Que não está ajudando Então vamos tentar Manter um comportamento A gente sabe Cientificamente Que tudo isso funciona Lavar as mãos Ajuda com frequência Usar máscara Ajuda com frequência Se manter distante De multidão Se manter distante Do outro Também ajuda Então por favor Se cuidem Todo mundo sabe O que fazer Tá certo? Brigadão Boa noite Até terça-feira Amanhã está caindo Os exercícios Tá? Brigadão Valeu gente Tchau, tchau Tem o vírus Mas é o comportamento Da gente Que não está ajudando Então vamos tentar Manter um comportamento A gente sabe Cientificamente Que tudo isso funciona Lavar as mãos Ajuda com frequência Usar máscara Ajuda com frequência Se manter distante De multidão Se manter distante Do outro Também E aí E aí